Bom, vamos ver como é que a gente instala o software no computador. Então a primeira coisa é você ter que clicar aqui no link que vai levar para onde você vai baixar. E já aproveita aqui e... Vou tirar essa música aqui. Aqui tem um pequeno tutorial aí para quem quiser ver. Já copia esse número de série aqui. Você vai clicar em download aqui. E daí aqui você vai ter que fazer um registro. Então você vai ter que clicar em registrar-se aqui. É gratuito o registro. Então você faz aí... Eu já tenho conta. Então eu vou só fazer o login aqui. Então aqui eu estou logado, né? Então ele tem aqui os três sistemas. Vou pedir para dar um download da versão Windows, então. Aqui ele faz uma pequena pesquisa, né? Aí você responde como você quiser. E aí ele vai começar o download. Então um download de 145 megas, né? Leva um certo tempo aí para baixar o programa. Então aqui ele terminou de baixar. Vamos... Vamos instalar o programa. Então agora vamos concluir a instalação. É um processo um pouquinho demorado. Mas está aqui o programa, o Active Inspire. E está aqui o Active Manager que ele instala já. É importante que isso aqui esteja aqui. Porque se você conectar isso aqui com o quadro. Ele só vai reconhecer o quadro se isso aqui estiver aqui ativado. Então você não desativa ele, tá? Eu não vou desativar, vou deixar aqui. Apenas para quem realmente não vai usar com o quadro aí. Tanto faz. E esse aqui é o programa. Bom, daí aqui você tem que colocar o seu nome de usuário lá que você criou. Organização FPR. E o número de série você copia aí do blog. Daí aceita os termos de licença e dá o OK, tá? Então agora você tem acesso a uma versão Pro aí. Uma versão profissional que é bem interessante. Aqui tem um monte de detalhes aqui, como é que funciona. Mas aí tem que seguir os outros vídeos aí para ver o que faz. Mas o tutorial da instalação é mais ou menos isso aí. E aí E aí E aí